Já tens em Guimarães o centro de estudo que procuras. Piri Lampo Catita, um espaço moderno dedicado à aprendizagem e ao aproveitamento escolar. Oferta de inscrição e seguro. Piri Lampo Catita, aqui tens um futuro brilhante. Terminou empatado o duelo minhoto entre o Vitória B e o Braga B. O derby realizou-se no estádio 1º de Maio e contou para a 8ª jornada da 2ª Liga. Depois das equipas principais se terem defrontado na noite da última sexta-feira em Guimarães, os Bs do Vitória e do Braga não conseguiram marcar qualquer golo na partida realizada este domingo à tarde. O Vitória soma agora 7 pontos e ocupa a 16ª posição no campeonato, contabilizando até o momento apenas uma vitória frente ao Atlético. Na 9ª jornada, a equipa secundária do Vitória recebe no estádio Dom Afonso Henriques o Santa Clara. A partida tem início às 16h, no próximo domingo.